... Comerciantes e moradores de Venda Nova, região norte da capital, receberam o governador Antônio Anastasia, candidato à reeleição, o ex-governador Aécio Neves, que disputa o Senado, e o candidato à presidência do PSDB, José Serra. Eles percorreram a Avenida Padre Pedro Pinto, principal centro comercial da região. Em clima de otimismo, os candidatos agradeceram o carinho dos eleitores. Muitos saíram das lojas para cumprimentá-los e fazer fotos. No evento, José Serra criticou a ausência de importantes investimentos federais em Belo Horizonte, como o Anel Rodoviário e o metrô. Não ter mais metrô em Belo Horizonte é um absurdo. Porque metrô tem que ser fazendo antes que a cidade fique muito grande. Belo Horizonte já está grande e não tem um quilômetro a mais de metrô há não sei quantos anos. Nós temos gargalos muito importantes na nossa infraestrutura e ele vem aqui, mais uma vez, assumir compromissos com a superação desses gargalos. O aeroporto de Confins é um deles. Infelizmente, até hoje, sem nenhuma ação concreta do governo federal para a sua ampliação. Transcrição e Legendas Pedro Estrela